Não, esse carro é top demais, véi. Nossa, só isso aí que show. Bora usar uma zuca, fusão, rodão, aro 15, bagulho tá brilhando. Ó, paga não, hein. Olha só que máquina, véi. Ó o aeroporto de chão, que show. A traseira do bicho. Ó, ó. Ó, o aeroporto esportivo. Olha, vamos sentir a pressão, hein. Olha lá o bichão, que lindo, véi. Não tá tendo carro maior que esse no mercado. Olha, roda aro 15, véi. Estou apenas começando a tornar um menino. Vou botar o rio ligado. Estou apenas começando. Já tá nesse naipe. Olha lá. Play de som. Então, o carro aqui é o meio bonito da cidade. Beleza. Olha só. Estou apenas começando. Bonito, né. Por favor, acessem o vídeo aí no Orkut aí pra vocês verem o meu gol. O Kiko, três pontos do Minas Gerais. Se Deus quiser, aqui vai estar mais tonadão ainda. Valeu, obrigadão, hein. Vou postar mais vídeos dele. Certinho? Tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.